A missão católica em Quebo, na Guiné-Bissau, vive um momento de luto e de sofrimento. Neste sábado, 11 de junho, faleceu na comunidade, devido a complicações no parto, a senhora Domingas, de apenas 26 anos, e o seu filhinho. Domingas deixou também três filhas, Florinda, de 8 anos, Marisa, de 5, e Margarida, de 2. Os missionários Pedro e Salete acompanharam os parentes e a comunidade neste momento de dor e de despedida. E coube a mim contar às meninas sobre a morte de sua mãe. Trouxe-as até a missão. Dei banho, roupa nova, dei comida, depois sentei-me com elas no chão do quarto, busquei uma imagem de Nossa Senhora que eu tinha, uma imagem que carregava o menino Jesus no colo. E assim, na língua crioula, lhes contei primeiro a história do nascimento de Jesus e depois lhes falei da morte de sua mãe Domingas. Foi um momento muito difícil, porém, especial, pois senti a presença de Nossa Senhora, pois através desta presença que foi possível eu contar e elas assimilaram o fato. Na alegria eterna de vossa casa, criado a vossa imagem e semelhança, e feito participante da morte de Cristo, a ressurreição pelo batismo, possa participar da comunhão dos vossos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! Voltarei, voltarei, ao meu Pai, ao meu Pai, regressarei a Ele. Amém! Amém. Que o Senhor conceda o descanso eterno a Domingas e que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e de todos nós, acolha, proteja e console essas crianças que perderam a sua mãe.